E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualiza para mais um Drops Pergunta Resposta. Vinícius, qual a renda necessária para financiar um imóvel de R$500 mil? Gente, assim, pela tabela PICE, você tem que ter mais ou menos uma renda de R$10.600, só que você vai ter que dar 20% de entrada, que significa de R$500 mil, R$100 mil. Já na tabela SAC, você vai precisar apenas dar 10% de entrada do seu imóvel, que é R$50 mil. Em contrapartida, você vai ter que ter uma renda mais ou menos de R$14.000 a R$15.000, para conseguir fazer esse financiamento do imóvel até R$500 mil. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe seu likezinho e inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo Drops, valeu! Drops, valeu!